Olá, hoje no Conexão Ciência vamos falar sobre um assunto que está incomodando os brasileiros, a falta de água. Nosso convidado é o pesquisador da Embrapa, Luiz Henrique Bassoy. Obrigada pela presença com a gente, Bassoy. É um prazer. A agricultura usa 70% da água disponível no Brasil. Será que essa atividade é responsável pela falta de água nas cidades? Vamos saber daqui a pouco. Conexão Ciência já está no ar. Em meio a uma crise hídrica nunca vista no sudeste do Brasil, o uso da água na agricultura tem sido questionado. Como economizar o recurso mais precioso para o homem e para o campo? Como equilibrar a necessidade de irrigação com a crise hídrica que atinge os maiores centros produtores de alimento do Brasil? Vamos conversar sobre isso e entender melhor os aspectos envolvidos nessa questão. Bassoy, a agricultura é responsável pelo uso de 70% da água disponível no Brasil. Mas essa água que a agricultura usa é diferente da água consumida pelas indústrias e até mesmo na área urbana. Como que é esse consumo da agricultura? Existe uma divulgação dessa informação que a agricultura consome 70% da água. A agricultura, ela utiliza a água em quantidades elevadas. Isso é verdade. Porém, parte dessa água que ela utiliza, ela é devolvida à natureza, ela é devolvida à atmosfera pelo que nós chamamos ciclo hidrológico. Que é um assunto que nós estudamos quando estamos no ensino fundamental, como chamamos hoje. Como é feita essa devolução da água da agricultura para o meio ambiente? Ao utilizar a água por um sistema de irrigação, ela pode ser armazenada no solo e daí parte dela é evaporada, parte dela é absorvida e a planta, ao transpirar, devolve essa água, parte dessa água para a atmosfera. Parte dessa água infiltra e drena no interior do solo e isso faz com que haja o reabastecimento do lençol freático, que são as chamadas águas subterrâneas. E parte dessa água que fica na superfície, ela pode escoar, que vai contribuir para a realimentação de rios, lagos, reservatórios. Então, são processos que ocorrem naturalmente dentro do chamado ciclo hidrológico, que fazem com que parte da água seja devolvida e uma pequena parte fique absorvida e retida no interior das plantas, no chamado tecido vegetal. Então, a gente não pode dizer que existe um conflito entre o uso da água na agricultura e a falta de água para as cidades. É uma afirmação muito perigosa e ela é equivocada em função dessas características ou desses processos hidrológicos que existem na atividade agrícola. Por que você acredita que a agricultura tem sido tão cobrada nesse contexto de falta de água, então, Bastói? A agricultura utiliza muita água. Isso é um fato, é verdade. Só que precisa ser visto o que a agricultura oferece com a utilização dessa água, sendo que parte dela retorna para o meio ambiente. Nós temos, além da produção de alimentos, que é essencial para a população, nós temos a produção de uma série de elementos, de produtos agrícolas que são beneficiados ou industrializados. Então, fala-se muito na questão da produção de soja. Só que as pessoas talvez não saibam, ou a maior parte da população não saiba, que a soja também é utilizada na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na indústria de química para a fabricação de corantes e de alguns tipos de verniz. Nós temos a utilização, por exemplo, do algodão na fabricação de alguns tecidos cirúrgicos. Nós temos a utilização, por exemplo, da borracha, que vem do látex, da seringueira, que é utilizado na fabricação de pneus, não só borracha natural, existe também borracha sintética e outros subprodutos do petróleo que são utilizados. Enfim, existe uma série de produtos que fazem parte do nosso cotidiano, mas que a população, por falta de informação, não consegue ter essa visão mais ampla. Ou seja, a falta de água para a agricultura afetaria não só a alimentação, mas outros setores também. Quais as perdas econômicas que nós podemos ter se a gente reduzir ou até parar de irrigar algumas culturas? É inegável a vocação agrícola do nosso país. Nós temos grandes extensões de terra, nós temos tecnologia, conhecimento e nós temos água. Mas isso não significa que nós podemos usá-las sem uma racionalidade. É preciso utilizá-las de maneira eficiente. Se nós analisarmos a contribuição da agricultura para o PIB nos últimos anos, podemos encontrar um valor médio em torno de 30%, com variações ao longo dos anos. E isso é muito importante para a economia do país. Se nós pensarmos também no contexto mundial, existe um programa da ONU chamado Desafio 2050, em que existe o compromisso de ofertar alimentos para 9 bilhões de pessoas, que é a estimativa da população mundial nesse ano. O Brasil é um dos principais atores desse processo ou desse desafio. Então, temos competência para produzir alimento para nós e para outros países. E a questão de alimento, de oferta de alimentos nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, tem se mostrado dentro de um quadro bastante positivo. Aumentou-se a oferta de alimento e o preço corrigido desses alimentos vem caído nas últimas décadas. Ou seja, o brasileiro está tendo acesso a um alimento mais barato. E no caso, diante dessa situação emergencial, vamos chamar assim, é viável reduzir a irrigação de algumas culturas ou de algumas regiões sem ter uma perda muito grande? Existem casos, localidades, em que a oferta de água para a agricultura está sofrendo algumas limitações. Então, no caso de houver uma diminuição da água destinada para a prática da irrigação, poderá sim haver alguma redução quantitativa, o quanto se obtém de produção, e dependendo da espécie vegetal, da cultura que está ali, pode também ter uma perda em termos de qualidade. Um exemplo disso daí é a questão dos chamados, das hortaliças das verduras, que exige uma quantidade de água muito grande no seu cultivo, e isso pode ser afetado tanto em termos quantitativos e em termos qualitativos. Uma consequência disso, todos nós sabemos, é uma possível elevação dos preços dos alimentos em determinadas regiões e para determinados tipos de produtos agrícolas. Não no geral. Pessoal, mas então, com essa crise hídrica, com, vamos dizer assim, se a gente diminuir a irrigação, a gente tem risco de não ter alguns alimentos disponíveis ou faltar completamente algum tipo de alimento? Não acredito nisso. Mesmo porque nós estamos ainda no meio da estação chuvosa, existem, os registros mostram que a precipitação, as chuvas, elas estão ocorrendo em uma quantidade menor à esperada, ao que nós, tecnicamente, chamamos de valores normais, mas a estação chuvosa ainda não terminou. Ela, teoricamente, vai até março, né? Tomara que se prolongue, além do mês de março, mas ainda é muito cedo para falar em desabastecimento. Além disso, o governo possui os chamados estoques reguladores. Então, ainda é uma afirmação muito prematura. Mas, além da região de São Paulo, do Sudeste Brasileiro, tem outras regiões sofrendo com a falta de água, já? Sim. O semiárido brasileiro, que naturalmente depende da prática da irrigação em muito de sua área agrícola, já está em estado de alerta, porque os reservatórios de onde se retira a água para a prática de irrigação estão abaixando, o nível de água está abaixando, e a situação é preocupante, sem dúvida. Tem alguma coisa que a pesquisa possa ajudar nesse sentido, para que esse quadro não seja tão drástico? Existem algumas ações que podem ser tomadas de imediato, e algumas ações que podem ser tomadas a médio e longo prazo. De imediato, o que pode ser feito em situações extremas, é aplicar uma quantidade de água menor a que a planta exige, ou uma quantidade menor a que o produtor vinha aplicando. Isso é uma maneira de você, pelo menos, garantir uma produção mínima com uma mínima qualidade. Isso é o que nós chamamos, tecnicamente, de irrigação com déficit. Uma irrigação, uma quantidade de água menor que aquela que deveria ser aplicada. Mas estamos no meio de uma situação crítica, e eu acho que nós temos também que pensar no futuro. E pensar no futuro é se preparar para aumentar a eficiência do uso da água na agricultura. E isso é possível através de uma maior transferência de tecnologia para o produtor, de uma melhor capacitação desse produtor para a utilização da água na agricultura. E isso é uma medida que deve ser intensificada por todos nós. Isso, não estou querendo afirmar que não existam produtores capacitados. Existem muitos produtores capacitados. A questão é que esse número de produtores capacitados, ao utilizar a água de maneira eficiente, precisa ser aumentado de uma maneira bastante significativa. E isso é possível. Mas só uma curiosidade, o Brasil sempre foi considerado um país rico em água doce. Nós temos, inclusive, o Aquífero Guarani, que é o maior do mundo. Então, por que nós estamos passando por essa situação hoje, de tanta falta de água? Em média, o Brasil possui em torno de 12, 13% da água doce do país, do mundo. Acontece que a maior parte dessa reserva hídrica, vamos dizer assim, está localizada em regiões onde não existe uma densidade, uma quantidade de pessoas tão grande. Um exemplo disso é a região amazônica. E nas outras regiões, onde também existe, além de existir uma quantidade de pessoas, uma alta densidade populacional, existe também a atividade agrícola. E nessas regiões, a disponibilidade de chuvas, ou de árbitro proveniente da chuva, ela é menor. E temos que ressaltar dois aspectos importantes. Aumentou-se, a população brasileira aumentou. Existe um êxodo rural claramente delineado pelo IBGE, ou seja, as pessoas que estão saindo da zona rural, estão se mudando para as cidades. Há um aumento de consumo, que consequentemente gera um maior consumo, não só para o humano, mas também por causa da necessidade de geração de energia. Então, existem esses aspectos que devem ser levados em consideração quando se fala dessa chamada competição pelo uso da água entre os diferentes setores. Baçói, nós temos uma área irrigada hoje no Brasil considerada pequena, ou seja, tem potencial para crescimento. Mas a água que nós temos é suficiente para isso? Pode ser até controverso falar isso nesse momento, mas isso é possível desde que haja um planejamento desse aumento da área irrigada e que haja uma gestão sobre o tema água de maneira bastante competente, de maneira integrada entre os diversos atores governamentais que regulam como essa água deve ser utilizada. E por que é importante aumentar a área irrigada no Brasil? Que hoje é em torno de 5,4, quase chegando aos 6 milhões de hectares, diante de um potencial de quase 30 milhões de hectares. Por que é importante aumentar? Porque nós podemos aumentar a produção de alimentos, a produtividade, que é o quanto se produz por volume de água utilizado por área. Nós podemos aumentar a rentabilidade do produtor. O produtor, ele pode ter mais de uma safra em um mesmo local com o uso da irrigação, principalmente durante a chamada estação seca, onde as chuvas são, tem uma menor quantidade de chuvas. você pode propiciar uma maior arrecadação de impostos e você pode auxiliar o Brasil a ter uma balança comercial mais favorável. E no caso, existe um sistema de irrigação que seja mais adequado em relação ao uso da água de forma sustentável? De uma maneira bem geral, os sistemas de irrigação, eles podem aplicar água na cultura utilizando a gravidade, a superfície, onde são utilizadas tubulações, canais abertos, sucos, para conduzir a água até a área cultivada. E existem os chamados sistemas pressurizados, onde a água é levada sob pressão, utilizando um bombeamento através de tubulações ou mangueiras para essa área a ser cultivada. Os sistemas pressurizados, eles têm uma maior eficiência em relação ao uso da água, porque eles propiciam uma menor perda de água no processo de condução. Por isso, eles são os mais indicados, quando o produtor pode utilizá-los em sua área e dependendo do tipo de cultura que ele tem, existem sistemas pressurizados por pivô central, sistemas pressurizados como a irrigação localizada, que basicamente são o gotejamento e a microexpressão. Você falou que esses sistemas pressurizados são mais apropriados para o uso adequado de água, mas no caso do pivô central, ele vem sofrendo críticas. Existe razão para essas críticas? Do mesmo jeito que a afirmação de que a agricultura ou irrigação consome água, essa afirmação em relação ao pivô central, ela é equivocada. O pivô central é um sistema de irrigação pressurizado que apresenta alta eficiência de irrigação e determinadas culturas precisam de uma produção em escala, ou seja, precisam de grandes áreas para que ela possa ser rentável. E o pivô central, como pode permitir a aplicação de água em centenas de hectares, ele possibilita essa produção em escala, em grandes extensões de áreas, que torna rentável a produção, por exemplo, de milho, de trigo, de soja, de café. Então, que são importantes commodities, que ajudam o Brasil a ter um balanço favorável de exportações e importações. E no caso, os produtores brasileiros têm adotado esses sistemas mais modernos? Sim. A busca por utilização de sistemas mais modernos, mais eficientes, em relação ao uso da água, tem sido uma busca que deve ser incentivada, deve ser apoiada nos próximos anos, porque existe, eu acho que hoje no país, uma clara dimensão de que temos água, mas temos que saber usá-la. Porque existem variações climáticas ou mudanças climáticas, dependendo do que está ocorrendo, e nessas ocasiões, nós temos que ser eficientes quanto à água que nós utilizamos. Mas a questão do uso eficiente da água é uma responsabilidade coletiva. Todos devem participar, não só os técnicos e produtores envolvidos com a atividade agrícola, mas os outros setores usuários, como a geração de energia, como a prestação de serviços, como o abastecimento para consumo humano e para uso industrial. É uma responsabilidade coletiva. Toda a sociedade deve contribuir para isso. No caso, quais são as principais culturas irrigadas no país hoje? Existem muitas culturas são irrigadas, mas eu vou chamar a atenção de algumas delas. por exemplo, trigo, a cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar utiliza a irrigação através de um subproduto, que é a vinhaça, trigo, milho, algodão, café e as chamadas hortaliças, né? Que, apesar de ser típico de pequenos produtores, pequenos ou médios produtores, consome muita água. E fazendo uma ressalva em relação ao café. Há cerca de 15, talvez 20 anos, essa cultura não era irrigada. Existia um tabu, ou um paradigma, dizendo que o café não precisava ser irrigado porque não dava resposta. Hoje, não só existe comprovada a resposta do café, como graças ao uso da irrigação, o café ou o cultivo do café se estendeu para outras áreas, que não eram produtores de café. Então, com isso, aumenta-se uma oferta de um produto, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. E o café é um produto de exportação do Brasil, ou seja, ajuda a economia brasileira. O próprio semiárido é um exemplo de sucesso, né? Com a irrigação é possível produzir lá em regiões onde não se tinha uma produção em nível considerado satisfatório. Essa tecnologia do semiárido, ela pode ser estendida para outras regiões? O semiárido, ele tem uma característica que é a disponibilidade de radiação, alta disponibilidade de radiação solar durante todo o seu ano, porque está próximo da linha do Equador. Consequentemente, você tem energia para o desenvolvimento das plantas. Com isso, você tem a possibilidade de fazer o cultivo de várias espécies durante todo o ano, desde que você faça o fornecimento de água pelos sistemas de irrigação. Porque as chuvas que ocorrem no semiárido, elas são em quantidade menores e tem uma distribuição muito errática ao longo do tempo. Então, a irrigação permite, dá segurança do cultivo e permite o cultivo durante todo o ano de muitas espécies frutíferas, como a manga, uva, coco, coiaba, acerola, mamão, melão, banana. Então, isso contribui para uma melhoria da economia regional e ajuda também a manutenção do homem do campo, como eu mencionei anteriormente. O IBGE detecta há vários anos ou décadas a intensificação desse movimento migratório do homem do campo para as chamadas grandes cidades. Paçói, no caso, a Embrapa tem um portfólio específico para trabalhar com pesquisas para a agricultura irrigada. Que tecnologias nós temos hoje para prevenir que outras situações como essa venham a acontecer no futuro próximo? O portfólio de agricultura irrigada da Embrapa é um instrumento gerencial dessa instituição para melhor organizar as atividades de pesquisa e de difusão dos resultados que são gerados em relação ao tema irrigação ou em relação à agricultura irrigada. Existem já resultados disponíveis, resultados que estão sendo difundidos, transferidos para o setor produtivo e a função desse portfólio é a função gerencial. O que existe hoje são uma série de procedimentos e até mesmo instrumentos que podem ser utilizados pelo produtor irrigante para fazer uma utilização mais eficiente da água na agricultura, que é o que nós chamamos de manejo de irrigação. Existem informações, existem procedimentos, existem sensores, existem instrumentos que ele pode se valer para tomar conhecimento, para utilizar critérios para definir o quanto ele vai irrigar em determinado momento da cultura que ele tem em sua área. Então existe tecnologia, existe conhecimento, existem resultados, eles precisam ser melhor transferidos e esse produtor precisa ser melhor capacitado. Existem também pesquisas que desenvolvem plantas que precisam de menos água para serem tão produtivas como as que a gente tem hoje. Esse é um caminho para o futuro? Esse é um dos caminhos a ser seguido, que inclusive é um dos temas que constam desse portfólio, que define quais são as linhas gerais para que a agricultura irrigada possa ser desenvolvida. E sem dúvida nenhuma, já existem algumas espécies como a cana, o café, a soja e outras que não me lembro agora, mas que estão recebendo esforços no sentido de terem variedades melhoradas para que possam apresentar uma maior resistência à seca ou ao déficit hídrico e consequentemente requerer uma menor quantidade de água da irrigação. E o reuso da água na agricultura também é uma questão que precisa ser pensada com mais seriedade, não é isso? Exatamente. No Brasil, o reuso de água na agricultura é muito pequeno. Isso já é feito em outros países, como Espanha, Israel, e nós temos que aumentar os esforços para que nós possamos ter um maior conhecimento, para que nós possamos resolver problemas específicos da nossa agricultura, reutilizar águas que são utilizadas na agricultura, no abastecimento urbano e no abastecimento industrial. Essas águas, chamadas águas de menor qualidade, elas podem ser tratadas de diversas formas e apresentar uma qualidade satisfatória para a aplicação na agricultura. O que falta hoje para a gente utilizar essas águas para a irrigação? Falta um pouco mais de pesquisa e falta um pouco mais de disseminação de informação para o produtor. Em determinados casos, necessita de uma certa infraestrutura. Por exemplo, você tem que captar essa água de menor qualidade e fazer com que ela sofra um tratamento. Então, há necessidade de uma certa infraestrutura para torná-la viável para o reuso da agricultura. Baçói, muito obrigada pelas informações que você trouxe para a gente. Foi um prazer. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da CEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri